E ora boas people, te falo de mento, e estamos aqui para mais, levando as vidas de... E para o game on go, vou tentar tampar menos o micro, que eu faço isso várias vezes, e o Chugo também, quando segura na câmera, confirma-se. Verdade pessoal, peço desculpa. Está aqui o Ash, já lhe disse, ele sabe que este tipo ficou rebelde e queria dar puta, quase que me acertámos. E está aqui o Tinoco, se vocês não conhecem o Tinoco, conseguem conhecer. É este gajo sexy sensual que anda na universidade. Está gajo, confere. Confere. Basicamente... A sua namorada dele vê isso? Espera aí, ela está a ver, já lhe vou mandar o link. É assim, eu vou explicar, temos aqui um gime, onde é que está o meu móvel, é este? Este é o meu móvel, que eu gosto mais de fazer, tipo assim, mesmo a trainer. Temos aqui um gime, que não se vê a pista, porque está com a luz muito alta, e segura-me aqui para deixar a luz, afinal... Oh yes! Afinal, isto é assim, temos aqui um gime, e o que é que sucede neste gime? Nada de extraordinário, mas onde é que fica situado este gime? Um sítio bastante caricato, preciso clicar aqui, dá uma jeito. Claro que se calhar... Tipo, ali estava o fotofocus sem estar ativado, agora está assim, já estão a ver aqui. Isto é um gime, que é normalíssimo, mas se vocês verem ali o nome, reparem. Motel, alto valor... Oh, o que é que tens de dizer acerca disso? Estou... Calma. Eu tenho a dizer que... É fraca, claro. Nós viremos fazer check-in, e eu levarei aqui o Tinoco. E ele aí? Fale lá para cima, o que é que é? Não sei se for. Ohhhh! Pesado, pesado este Tinoco. Pessoal, mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá, que é ali, olha. Vocês conseguem ver ali, olha. Não vamos lá mesmo, mas vamos ali, ao ginásio. E testenar os gais, para ver quem é que tem a pizza maior. Porque sou eu de certeza, filho. Será que vou testenar os gais? E vamos meter todos lá um Pokémon, e vamos fazer alta rodízio ali. Não, estou a brincar. Bora lá, bora lá. Próximamente está aqui o Goldinho. É o mais pizza, que vai ser o Tinoco que vai pôr. Depois o Gloom, que é fixe porque eu não tenho. Por acaso, vou tirar um Gloom. E depois tem um Golbat de 522. Vamos lá agora aqui para a Battle. Tu hoje estás mesmo em cheio, Nuno. 521. Estou a dar. Que forte. Me importa o Tinoco. Agora o Tinoco. Está a dizer que está certo aqui. Vamos lá, o Gloom. Gloom vai ser destruído também ou mesmo destruído massivamente? Não sei. Muito provavelmente. Super effective. Golbat MVP, pelos vistos. MVP, MVP, MVP. Golbat já destruído 2. Estamos quase com o GM já, filhote. E agora não vou mandar este, que é o meu Golbat não é fixe. Daqui um pouco pode usar o Special, o Special. Yeah. E lá. Acho que ainda vais ter que colocar outra vez. My God. Special, Special, Special. No fundo. Não consegui. Consegui sim. Consegui. Olha, ainda vou derroter que o meu Golbat mais pizza. Quais ver? Beleza. Pessoal. My God. My God. O meu Golbat de 300 ou caralho. 400 e tal. Mas tinha menos que ele e foram todos capiça. Todos capiça. Pessoal. Está aqui o pai. 465 ultimate. Nyokomei que o Chugo. 5 testões com o Tinoco. Que merda é esta? Nem subiu o Pokémon a quase. Vamos comparar. Comparar. Golbat. Weedle. Golbat. Weedle. Fuck you Tinoco. Mas pronto. Diz-me nosso. E agora vou já. Acho que é da para levantar. Não levanto já. Depois já tens pessoas passadas 21 horas. Por que é que não levanto? Vamos coletar mais ginásios. Espera. Estas mais. Ah, make sense pessoal. Qual é o objectivo que tinhas? Quantos dímos é que gostavas de dizer? 4 tipo. No minimo. 4. Está-se bem. Weedle. Aqui na street tem que aumentar a luz. Está-se bem bem? Está-se bem bem. Sim. Estás bonita. Não estás. Pessoal. Aqui esta rotunda. De pista. Estão a passar para cá. Não precisa de velados. Só que não. Está-se bem cuidado. Safety mode primeiro. Agora. Vamos ver aqui a rotunda. Vai ser aqui. 20 rebabs. Olha. 1, 2, 3, 4 poké-bolas. 1, 2, 3, 4 poké-bolas. Not too bad. Not too bad. Pai não. Ficaste focado. Not too bad. Not too bad. Pessoal. Aqui mais um point. A homenagem à padria. Como é que se chama isso? A homenagem ao fabrico do pão. É isso mesmo. A rotatividade e 2 pokébolas. Not too bad. Pessoal. Está ali a cena. Não sei se vocês conseguem ver. Clica para focar. Clica. Clica enquanto eu faço zoom. Acho que se assim não vai funcionar. Confie em ele. Pessoal. Está aqui um zebulo. Não vou ter de o destruir. Ele é tipo eléctrico. E nós vamos ter de mandar aqui. Terra como se não houvesse amanhã. Para cima dele. Se a gente conseguir. A gente demonstra-vos. Não vamos estar aqui a mostrar aquelas battles. Porque há. É a boa diabética. Este ginásio fica onde? Não sei se tu és. Biscoito de Diogo. Onde é que é esta merda? É isto aqui à direita? Não sei ora. É Algures aqui. Por que isto não está a focar outra vez? Ou está? Está mais ou menos. Algures. Por aqui. Ah, confio. É Algures. Pessoal. Já está aqui ó. De ginásio conquistadíssimo. O meu gol bate. O do Drio do Tchugo. E aqui o... Aponta para ele. Para o senhor. Tem de ser. Não está a focar. Não está a dar focos. Nem está a dar focos na tua cara. Não está. Porque ele se tipo bem. É o Tchugo. Dei agora no último segundo. Mas não importa. Pessoal. Olhem para isto. 10. 10 pessoal. 10. Nós tipo aqui. Hard work. Eu deixo muito a 230. Assim não foi nada especial. Não conseguia pessoal. Os meus outros estavam ocupados. Por ter estado. Outros seriam chinásio. E ai pessoal. Mesmo assim. Mesmo assim. Está a ficar agora em nome. E vamos ficar aqui com o meu gol bate ocupado. Porque vocês quando lutam no ginásio pessoal. Vocês não conseguem colocar logo. Pokémon com que mataram o gajo lá. Não dá para fazer isso. Todas as pessoas lutarem para matar o gajo. Fão tipo indisponíveis. Por isso. Tenham isso em mente. Quando pensarem em conquistar o ginásio. Nós não vamos a outro. Hoje vai ser o dia dos ginásios. Será que aqui há mesmo pizza de... Poké stops. Quem disse para vir ao Balongo é retardado. Mas cara vai dizer. Nem aquela parte do Balongo tem mesmo. Mas nós vamos também ao hospital. E ainda temos de mandar um caminhar para frente. People. Lembra-se quando eu disse. Tira a puta da mal. Estás a meter a mão no microfone. Estou nada. O microfone é ali. Lembra-se quando eu disse. Que aqui o Balongo era uma merda. Retiro o que disse. Temos aqui. Agora a parte da citadela. Nós tínhamos de ir lá em cima também. Porque senão não ia ficar um kit de pizza. Mas agora vocês conseguem ver. Diminuir essa merda. Porque assim não dá para ver. Dá para ver. Eu acho que dá para ver. Tem bué points aqui pessoal. Bem bué. Tem tipo 10. Depois tem aqui mais 3. Tem bués. Afinal não vai dar para fazer um vídeo de gente aqui em Valongo. Pessoal. Nós queremos ir a Bacuinho do Monte. Tem um carro. Calma. Calma. Foi. Tino. Queremos ir a Bacuinho do Monte. Prometo-vos que amanhã. Já sabem. Se tivermos aí 1500 likes. Uma cena assim. Amanhã vamos ao Ondxugo. Agora também sou o Txugo a dizer-vos. Vamos ao Ondxugo. Bacuinho do Monte? Não. Não. Ah! Matosim! Pois é! Ontem pensava que era para quem ainda monta, não é? E provavelmente, muito provavelmente, tipo, o Nate também bem e o Tino também bem. Pânico. Pessoal, um Odis. Não tinha um Odis. Vamos ver se conseguiu apanhá-lo. Bem fixe, pessoal. E na experiência, meu má pai. Meu má pai. Meu má pai. E não foi meu má pai. O Odis, César, não. Acertei o chupa. O quê? Ele tinha todo um jump. Não conhece os arcos do dragão. Dois, três, fácil. Quanto é que tem 200 e tal? 200 e tal, pessoal. Odis aqui mesmo a marcar presença na equipa para ser deixado em algum... em algum ginásio em breve. Mas não importa. Não tinha nenhum. A evolução dele eu até curti até. É o Goldin. Curti-a. É o Bloom, é o Bloom, é o Bloom. Goldin. What the fuck? Estou todo derogado. É um Pokémon da era de transformar um Pokémon. Sente-te convívio. Ando bem aqui com os meus amigos, jogar a Swagga todos os dias. Com uns tremors, uns pistachos. Jogar ele também uma biscazita, um dominó. Cenas que os bailados fazem, tipo eu. E vamos aqui apanhar aqui uma Raspberry. Vai ser bom uma Raspberry? Ou não? Era fiz uma Raspberry. Não sei eu. Pô caralho mano. Três Pokébolas. Três Pokébolas. Três Pokébolas. Agora vamos aqui ao outro. Vamos aqui ao outro logo a seguir. Em baixo, em baixo, em baixo. Em baixo, em baixo. Olha, já vos estou a mostrar. Este edifício grande aqui. Começa aqui e acaba ali naquele cartaz. É a fábrica do pão. Que é a fábrica do pão. Não é bem do pão que este aqui. Não diz fábrica... Pão... Peira-me. É uma cena assim. Paupeira. Paupeira. Tá aqui uma carrinha ó. Vem, vem. Ó. Estás a fazer a velocidade à borda? Sei lá. Eles pagam. Tá. Não é preciso. Com mim, né? Amigo. Tens de ir a dar com força. Tens de ir a dar com vontade. Com vontade, Nuno. Com vontade. Isso. É preciso de vontade. Dois Pokébolas em jogar. Não muito bem. Até já, pessoal. Fucking slowpoke. Fucking slowpoke aqui. Foca, cara. Foca, deve-te diminuir. Não tens de diminuir. Que se foda. Está lá o slowpoke. Não tinha. Não tinha ainda. Me to please. A sério. Esta bola não foi muito lá. Não. Não. Please, não. Ah, ok. Um. Dois. Três. A primeira. Este slowpoke muito básico. Muito básico. Onde é que está o Sinas? Também o point. O point é aqui mesmo perto, né? É ali. Acho que é isto. Não sei. A evolução dele até é assim. Aquela merda no cu. Yeah. Ora, magicarpo. Um carpo. Ya. Magicarpo. Pessoal, olhem. Nova água. Isto é nova água, pessoal. É o esgoto. É o esgoto. Yeah, yeah. Vem do esgoto, magicarpo. Não entende-te. Magicarpo do esgoto. Não percebes, não percebes nada disto. No car... Fogo. Fogo. Tem de diminuir a luz. É porque está muito lento. Está muito lento. Vais ver. Pouco lento foca logo. E daí? E daí está focado já. Exato. Easy. Magicarpo. Agora vamos aqui buscar este. Vamos aqui já direto. Direto. Este aqui é longe. É ali atrás, Nuno. É na esquina tipo. Aqui. Aqui. Ali na esquina, Nuno. Esquina. E o outro? O outro é onde? O outro é tipo em cima. Está para baixo. Está para baixo, sim. Bora. Nós é o Municipal. Ali aqui à frente. Um rebuy e duas pokebolas. Queres que a mesma leva um clube? Centro Recreativo aqui de... Clube Recreativo. Clube. 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 Tu não manjas nada. Tu não manjas. É isto tudo, pessoal. É isto tudo bem gigante. Foca! Não percebes que isto sempre tem de ajustar a luz. Tu não entendes. Não importa isso. Está focado. Vês? São merdas. Está bem? Estanhar. Diz adeus. Está a saber bem? Está-se que sim. Escultura Centenária, pessoal. São vocês que apanham pontos em cima dos pontos. Vocês não apanham pontos em cima dos pontos. Na vossa terra não existe isto. O que é que vai dropar? Vai dropar uma maçã de rodela pizza. Está a aparecer. Foi uma maçã de rodela pizza, mais ou menos. Um rebuy e duas pokebolas. Um kit de escote. Eu quero chegar no nível 12, pessoal. Para quem não sabe. Eu queria saber há pouco também. Porque está aí um trainer. Passou por nós. Aliás, passaram 4 trainers por nós estas horas. De madrugada. São que horas? 3 e tal. Passaram um tempo de trainers por nós. E quando vocês chegam ao nível 12. Começam a dropar ultra balls. Que é muito melhor para apanhar. Great balls. Great balls. Ultra balls. Era bom. Great balls. E já é muito mais fácil apanhar alguns pokémons de mais nível. E em todas as pokémstops, vocês teriam as pokéballs normais. 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 Tenham as great balls. Que é bem fácil. Para caralho. Freguesia aqui do Balongo. Junta de Freguesia. Rotatividade. Oh my god. Uma Super Potion. Cur. Deu para ver? Não. Deixa-me ver. Não dá para pensar. Confiem, confiem pessoal. Super Potion. Se é uma Super Potion. Pessoal, se quer vocês verem como vocês dizem que eu não tenho engana a mangueira. Olhem aqui. O homem está aqui a saber fazer para dar conta da situação. Está a saber fazer para dar conta da situação. Ora petalhos. Homenagem aos Bombeiros Voluntários de Balongo. Tens de diminuir a light senão isso vai demorar 3 dias. Tens de diminuir a light, isso é rapidíssimo. Já praticamente já está, não está ainda, mas está quase. Só foda. Homenagem aos Bombeiros Voluntários de Balongo. Já está perfeito. E olha nada mau, nada mau. Doas Pokéballs, uma Potion e um rebate. Já farias da cama na municipal aí? Não nos vou mostrar este porque posso. Estão a rodar e brincar. Estão a ser fixe. A tripelar também era ótimo. Ora uma Super Potion. Não deu para ver na mesma, mas não importa. Super Potion e duas Pokéballs. Calma, disse para o Balongo, tipo. Foda-se, isto está a saber bem. É que aparece aqui a fotografia do prédio, mano. É que não é... Está a saber bem. Eu sei que isto não é do prédio. De certeza que é só parte de baixo. Ui! Uma, duas, três, quatro, cinco e duas Aspergerys. Até dão coisas. Calma a municipal. Aos teus lá. Que é o... Olha para mim. Agora manda para mim. Está a dar? Está, não fiz. Esta merda é tipo o pior Pokémon de sempre. Esqueçam. Se tiverem um pizzer... É isso, um pizzer de 600. Esqueçam, mano. Vou me perder contra um gajo de 200. É um esgoto, mano. Garanto. Garanto. Nós os dois temos. E é que vamos deixar aqui os melhores pizzers porque não vale a pena. Look at it. Outra vez. Pronto. Basicamente Hugo deixou aqui um pizzer de 382. E eu deixei aqui um pizzer de 562. Para vocês verem como é que eu tenho o mesmo amor a este rapaz. Estão-me cá para ele. Painel View Water. Muito lindo esta merda. Ó. Que categoria isto. Vou fazer uma merda esta em minha casa. Quando tiver uma casa. Rodar aqui esta merda. Ora, duas raspberries. Deu para ver perfeito. Deu para ver perfeito. Deu para ver se é uma só. Fechou para o mesmo. Mas também só me ser uma poca de pizzer. Uma poca de pizzer. Vamos lá. Até é fixe. Até é fixe. Nós não iniciamos a dar um bocado de uito. Até é fixe. Mas há um problema. Isto aqui. Como é muito noturno. Esta zona. Ó. Reparem ali. Aquelas shadows e o caralho. Os pokémons ficam com medo. E escolhem-se na toca. À noite é um bocado merda. Para apanhar pokémons. Já não aparece um pokémon para ir a 15 minutos. 20 minutos. É. Apanha a 500 metros. Olha. Olha um Etching. Olha que sorte. Calma calma. Diminui. Não preciso diminuir. Só preciso demorar. Demora mais tempo. Calma. Oh my god. Vamos por favor. Um Lapras. Um Lapras. Laprasito. Um golpe em que já tinha zoom. E então. Bem fixe. Ei 8. Ei. Que pizze. Para queimar. Não. Mas 18. Dezoito. Está para evoluir. Que pizze. Que pizze. Pessoal. Mas o que eu estou a dizer. Agora nós estamos aqui. Porque vamos conquistar 2 ginásios. E vamos buscar mais 2 pontos. Vamos mostrar os ginásios. Quando estiverem conquistados. E os 2 pontos. Aliás. Os ginásios dentro da igreja. Como é que não andamos dentro da igreja. Ou mais alto. Será que vamos. Saltámos a igreja. Não. Está aberto. Vamos à Santa também. Tem ali um. Tem um Viporia. Tem um Volta. Nossa. E são fortes. 1500. Oh Tinoco. Foda-se. O Tinoco a dizer. O Tinoco a bocado disso. Muito easy. Aqueles que estão os dois lá assim. Eu decorei. Eu e Tchuga. Deixámos os nossos dois mais fortes. Lá em baixo. Porque nós já temos 3 ginásios. Pessoal. Nosso objetivo é fazer 50 centimos. Para quem sabe. Mais ou menos. Não é bem 50 centimos. É menos um bocadinho. Mas pronto. 50 moedas vamos avaliar como se fosse 50 centimos. Não é porque 5 euros são tipo 600 moedas. Mas pronto. Vamos fazer assim. É. São 600. Ou 660 para 630. Ou seja. 550 por aqui. Você tem certeza? Tem. Aposto que não. Aqui era. Aposto. Digo. Pessoal. O nosso ponto mais longe. Tipo em distância. Como quem disse. O que está mais longe do carro. É este aqui. Que é o Lago de Balon. O Loch Ness. Isto chama-se Pescinas. Mas isto é. O que diz que é fixe. Lá dentro. Mas há aparência por fora. Pessoal. Digam-se alguém dizia que isto era as Pescinas. Era um armazinho abandonado. Onde eles faziam o tráfico de horas. Mais ou menos. Uma merda assim. Agora. Tinoco. Tinoco. Parece piscinas. Amigo para as pessoas. Não. Parece tipo. Armazéis. De crianças. Tipo ali para serem. Tráfico da África. Pronto. Vamos aqui rodar. Vamos rodar. Para de fazer zoom estúpido. Zoom treme muito mais. Nunca faço zoom. Zoom não posso fazer na edição. Calma. Isto demora muito mais. Tipo. Quando desculpas de estar a diminuir a light. Se não é que é. Quando estás com mais light. Estás a ver. Isto demora muito mais. Tipo. Uma Raspberry. Duas bolas. Duas bolas. Já tenho duas aqui. Pessoal. Igreja aqui. Este point aqui da igreja. Que agora está armado em pista. E está branco. Não há 2 segundos atrás estava a dar. Porquê? Porquê igreja? Porquê igreja? Olhem esta igreja. Curtem. Boa brutal. Boa brutal esta igreja. Não pessoal. Mas isto é o point da igreja. Que nós vamos rodar. E vamos obter aqui cenas fixe. Não está a aparecer mais. Mas isto é só. Olha a imagem. Vês? Igreja do Calvário. Ainda por cima é pobre. É lá António. Calvário. Então pessoal. Vim aqui. Fazer Evolve. Ao meu dodo. Estamos fodidos pessoal. Estamos fodidos. Porque. Deixámos os pokémons todos mais fortes. Se não dos ginásios. Para garantir que tipo. Não nos iam fanar agora. Porque agora já estamos quase a ficar com 5. Se conquistámos estes dois. Ficámos com 5 ginásios. E ganhámos tipo. Mais ou menos 50 centros. Não é 50 centros. Mas pronto. Mais uma vez digo. É lá perto. E o que importa é ser lá perto. Exatamente. E saiu o dodo de. Quatrocentos. 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 Bem bom. Quatrocentos. Só. Vou fazer um power up aqui. Só um power up. Só um. 427. Um bocado de chouriço. Mas. Não é chouriço. Mas. Não é nada mal. Não é mal. E eu agora vou fazer aqui também. Outro upgrade. Se eu quiser. E gravei. Que vai ser aqui a minha ivy. Vai ter de ser. Vou acabei de apanhar lá um bocado. E eu não sei o que é que ela vai dar. Mas vai dar um. Um. Vou perder. Não acredito. Como é que é o. É. O Vaporium. Joltem. Exatamente. Eu queria um Joltem. Mas não vai acontecer. Não há. Não há. I trust. I trust. Faça um power up antes. Faça um power up antes. Faça um power up antes. Não há. Olha lá ficar um Vaporium. Que eu não queria. Exatamente um Vaporium. Que incrível. Um Joltem. Um Joltem. Yes nice. Quanto é que tem. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor amigo. Por favor amigo. Por favor amigo. Por favor amigo. O Joltem. O Joltem. Estou sempre a dizer isso. Já disse isso no vídeo de ontem. Ontem é o teu caralho. Oh my god. Quase 500. Não é a BSC Tebra. Mas é bom. Estamos aqui. Já está a ganhar 30. Está a ganhar 30. Vais a ganhar TOTIL. Vais a ganhar tudo? Todos os. Não vou gastar toda a DAS. Não vai dar para gastar toda a DAS. Não vai dar para gastar todo o. Todo o. A situação. Todas as canes. E vai ficar tipo. Vai com perto de 700. Acho eu. Não. 700 também não exageres. Eu acho que sim. Vamos embora. Disse perto. Eu não disse uns 700. Ah. Está a madura mal. Deixa de ser Buzi. Mãe. Estou a gravar a TOTIL. Não neste bocadito vídeo. Sempre. No General. Vai ter de ser. E lá vai ficar perto. Por acaso ficar perto de 700. Claro. Estou nas suas metas. Não dá. E não dá. E agora bem pessoal. Estou aqui para evoluir mais um Zubatcito. Um Zubatcito. Nós estamos a queimar tudo. Nós tínhamos tipo 100 Pokémons. Quase. Portanto. Um gajo está a derreter esta merda toda. Vai ficar aqui. Deixa-me ver. E aí. Ele está Lego. Está a dar mesmo uma Lego assim. E eu. Ainda é o que está malo. Não é meu. Ele morre assim. Ou agora está a morrer. Só porque sim. Não sei. É nas evoluções da Escola. Um kit. Não é só nas evoluções. Ele não costuma lagar. E. 400. 429. E era. Pior que o Dutrio. What the fuck. Chupa-me só. É bem bom. Deixei de ser retardado. Não. Mas tipo. Estava pior como o Dodo. Para fazer Dutrio. Isso é tipo estúpido. Isso não é. Uma cena. E olha. Vamos aqui abolir o pior Lidl do sempre. E aí. Onde é que foi o meu gajo. O pior Lidl do sempre. Também não há um Lidl bom. Era esse que eu ia dizer. Não existe. Não existe. Um com 100 ou assim. Vamos aqui abolir esta merda. Um Lidl. Estás pronto ou eu? Estou. Ou Hugo. Não. Vou preferir abolir antes. Um Pidgey. Este Pidgey. Que vai ficar um Pidgey muito mais forte. Um Evolve. Evolui mas é os dois. Que não gasto nada. Já. Já cliquei Evolve. Evolve. Está a evoluir. Preparam-se para o Pidgey mais forte de outros. Vai com 500. Pode Evolves. Só que não. Evolves. Só que não. Será que temos um Pidgey muito forte. Um Pidgey muito forte. Um Pidgey muito forte temos. É verídico já. Verifica-se. Agora será que é o Pidgey forte ou é o Pidgey? De 1878 é melhor que o meu. Não é mal. Não é mal. E agora vamos abolir ainda o outro. Onde é que está o outro? Qual é que era que vai abolir? Weedle. Onde é que está o Weedle? Está aqui. E este aqui é que vai ficar muito bom. De certeza. Vai ficar um escuridíssimo. Pois bem mas eu nem vou gastar Stardust nele. Pensa assim. Pode ser que ele depois na próxima evolução desse quiseres fazer fique forte. Não vai. Vai ficar fraco na mesma. É um Bidrill. Bidrill. Bidrill é awesome. Aí está. 50 de power. Vai diminuir o power. É diminuir o power. Ah pois. Tu pensas que as merdas são assim ou? 83 e não pay 10. Nem 10. Ele tinha 77. 7. Ai meu Deus que escuridíssimo. Jesus. Deixa que me conta que esta pena está com isto aqui. Não dá. Já não dá para abolir mais nada. Mas já conseguimos conquistar aqui o... Yeah yeah yeah. Por isso até já pessoal. A gente já vos mostra os ginásios. E tá. Tom people. Está-se bem. Está bom ao dormir já. Um gajo estive aqui e jogou uma partida de hockey. Tive no brado. Estás no Capês de Aranha. E já não jogava. Já estava nos formando. Um gajo foi jogado aqui. E está outra vez nas camadas eróticas. Pessoal basicamente nós conquistámos 5 gyms. Vocês não viram isso. Porque isso de moral. Veja assim. Anda cá para cima tu. Olha o Hugo. O Hugo é o dono destes 2 gyms. Eu tenho Pokémon Spice aqui. Vou para vos mostrar. Se este se carregar. Não é que vai carregar. Isto é a minha. Que é a pior do ginásio. Tipo merda mesmo já. Porque agora tenho poucos Pokémon bons. Magikarp. E tenho um Krabby. Que é o do Hugo. Depois aqui no outro gym ao lado. Tem um Horsea de 10 meu. Tem um Slowpoke de 15 do Tinoco. E tem uma Bellsprout de 98 do Tchu. Basicamente estes 2 gyms vão ser perdidos. De certeza. E estes 2 de certeza que vão ser perdidos. Estão muito a fralhar. Mas simplesmente aqui é que eu vou mostrar aqui. E ir lá aplicar. É no Shop. Não é? Shop para vocês verem aqui ó. 5. Agora é necessário aqui se focar. 5. Fucking gyms pessoal. Se verem fazer isto. Reparem. Já 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 piquei. 50 moedas e 2.500 Stardust. Compensa boé pessoal. Compensa boé. É trabalho vocês têm. E podem a cada 21 horas picar isto. Óbvio que é difícil aplicar muita competitividade. Mas pessoal. Façam-se à vida. Venham aqui mesmo. Fazer isto. Não ficou nada. Não ficou. Hã? Não ficou. Aqui é em mim? Sim. Depois de tirar a estalemola repete tudo. Pessoal. Eu sei que é fodido. Vocês perdem muito tempo a fazer este tipo de cenas. Mas compensa bastante. Acreditei em mim. Porque vocês estão a ver. Além de conseguirem coins. Por exemplo. Eu já consegui quase comprar. Está bem nisso. Mas vamos dizer. Já consegui comprar tipo quase 20 pokeballs. Custa 100. Estão a ver. Por exemplo. Basta sair em casa. Irem ao ginásio. Normalmente vocês conseguem derrotar. Porque mesmo que ele tenha lá um Pokémon mais forte. Vocês conseguem utilizar até 6 pokémons. Para mandar com a pizza. Portanto. É easy. Nós conquistamos 5 hoje. Não sei se mais ou menos vou ter 5. Mas. Foi worth it. E 2500 Stardust é muito. Pode parecer-me um pouco. Mas dá para valir bastante um Pokémon. E é basicamente isso pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Porquê? Porque agora nós vamos por outro caminho embora. Porque já são. 4 e meia da manhã. Nós vamos demorar bastante para chegar ao carro. Entretanto. Se chocar algum outro. Isso eu mostro-vos. Se não. Não nos voltarei a mostrar os podcast tops todos. Porque eu acredito que o vídeo também já seja bem grande. Eu não tenho noção. É impossível. Acho que já está com meia hora. Acho que já está com bem mais. Mas pronto. Deixem-me mega gostos pessoal. Já sabem que se este vídeo tiver tipo 1500, 2000 gostos. Amanhã. O que acontece? O que acontece? Vamos a moitozinhos carotas. Vocês fudiram muito. Vocês fudiram muito. Estou a falar sério. E nos comentários. Tem muito moitozinhos. Desculpem ao pessoal. Houve um sub que disse que era de Baguinho. Eu não consegui ir a Baguinho. Porque nós estamos muito bem. Não sabia um spot fixe. Para deixar o carro. E etc. Fiquei bem pessoal. Estava os meus espectos. Fiquei bem. Não. Fiquei bem. Fiquei bem. Fiquei bem. Está próximo vídeo. E se aparecer o ovo. E eu morro. Fui. Estava a levantar alguém. Uma ventania do caralho. Uma zoo que está tipo a fazer hatching de um ovo. Consigo. Estão a hatchar os dois. Oh my god. Bom, Otinoco. Bom. Olha, estávamos a precisar de um Pokémon eléctrico. Oh my god. 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 Oh. Isto é um ovo de 10 km. Oh my fucking god. Mas está a 280. Olha que difícil. Olha para os ataques desta merda. Steel Wing e Iron Head. Steel Wing é bem bom. Estava a ficar mal. Estava a ficar mal. 200 e tal. Oh my god. E agora o outro. O outro está mesmo a acabar. Eu já vos vou mostrar daqui a 2 segundos. Vou parar isto daqui a 2 segundos para mostrar outra vez. Mas não importa. Aerodátil. Sai pizza. Sai pizza. É para compensar. Pessoal. Saiu a Ekans agora no meu segundo ovo. Peço desculpa não tiverem um ovo a abrir. Mas o Tinoco carregou. Sem querer. Foi um animal o Tinoco. Foi sem querer. Foi de propósito. Um ex-bio logo. Pessoal mas pronto. O meu é uma Ekans. Fuck.